Jornal da Manhã. No Ligação Total, mensagem do dia. Muito bem, oito horas, quarenta e oito minutos, também conhecido como doze pras nove, um bom dia você ligado aqui na sua rádio Vale Feliz, momento de reflexão nessa manhã pra você ligado e começando mais um dia conosco, nossa mensagem do dia tem o apoio de colchões Orto Bom, loja exclusiva Orto Bom de Feliz, tem as melhores noites de sono na sua vida com a Orto Bom, a tecnologia e conforto que você merece. Folio Arts nove 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 trinta e oito vinte e cinco cinquenta e cinco com Andréa. Muito bem, nossa mensagem de hoje vem do site Mundo das Mensagens, tem o título de cultive o pensamento positivo e diz mais ou menos assim. A mente possui um poder extraordinário, não somos capazes de mover montanhas, mas pensar e acreditar que somos capazes de chegar ao topo da montanha, certamente é uma grande motivação para alcançar nossos objetivos. O pensamento negativo nunca atrairá nada de positivo para a nossa vida. Habituar-se a sempre esperando o melhor da sua vida e também a pensar tudo que vai dar certo aí será muito melhor. Faz-nos entrar no ciclo de pensamento descendente, ficar pensando em coisas erradas que não somos capazes, cheio de negatividade e com a força magnética que nos trai e nos atrai sempre para o abismo. Falar palavras de otimismo é cultivar na alma sentimentos positivos. É manter a mente limpa e com a disposição para ser feliz. É alimentar a força, a coragem e também o entusiasmo. É preparar-se para sempre estar com sucesso à sua frente e para continuar sempre tentando mesmo em situações de fracasso. Então, seja positivo, nada de bom acontece na vida de uma pessoa que só cultiva a negatividade. Pense nisso, ok? No Ligação Total, mensagem do dia.